Oi, meus amores, tudo bom? Hoje eu vim ensinar pra vocês uma misturinha no shampoo pra quem tá com as pontas finas, com as pontas ralas, gente, pra quem tá com o cabelo um pouquinho danificado, ressecado, pois é um shampoo fortalecedor e é muito fácil de fazer, tá? Esse shampoo, ele vai encorpar os fios, vai dar volume ao cabelo, vai acelerar o crescimento e fortalecer o cabelo devido a dois ingredientes potentes no tratamento capilar. Então é isso, eu espero muito que vocês gostem, por favor, clica no like aí, tá bom? Pra me ajudar na divulgação do vídeo, compartilha com as amigas, se inscreva no canal ativando o sininho de notificação e agora vamos lá pro passo a passo da mistura. Vale ressaltar que é importante que vocês utilizem um shampoo hidratante, tá? Essa mistura não deve ser feita em um shampoo anti-resíduo, vocês vão precisar de 300ml de shampoo. Agora eu vou adicionar uma colher de café de óleo de rícino. O óleo de rícino é muito fácil de encontrar, vocês encontram em farmácia ou em lojas de produtos de cabelo, lojas de produtos naturais, é muito fácil, tá, gente? O óleo de rícino hidrata e recupera os fios profundamente, ele encorpa os cabelos, dando aquela engrossada, sabe? Ele também sela as cutículas da fibra capilar, dando brilho, ajuda a manter a hidratação dentro dos fios por mais tempo, fortalece a raiz, combate a queda de cabelo, combate a quebra dos fios e também é rico em vitamina E e minerais, que auxilia no crescimento dos cabelos. Agora eu vou adicionar uma colher de café de colágeno em pó. O colágeno vocês conseguem encontrar em farmácias ou em lojas de produtos naturais. Confesso pra vocês que eu prefiro comprar em lojas de produtos naturais, pois eu acho bem mais em conta. Pra quem não sabe, gente, o colágeno é uma proteína que ajuda a devolver a elasticidade dos fios, dá mais resistência e flexibilidade aos cabelos, deixando os cabelos mais fortes, hidratados, saudáveis, pois ele cria uma película protetora ao redor da fibra capilar, ajudando também a proteger do calor do secador, da chapinha, de agentes externos e também, gente, ele é ótimo pra reparar os cabelos fracos, quebradiços finos e danificados. Agora é só misturar bem e o shampoo tá pronto. Coloque ele lá no teu banheiro pra você não esquecer de usar. E, gente, utiliza uma vez por semana, tá? Esse shampoo é ideal pra cabelo seco, cabelo com pontas ralas, finas e para cabelos fragilizados, pois ele é um shampoo fortalecedor. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o joinha pra me ajudar na divulgação do vídeo. Não esquece de compartilhar com as amigas, comentar e, principalmente, se inscrever no canal pra não perder nenhuma dica de beleza, tá bom? Um enorme beijo, obrigada por assistir e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!